Volte sua atenção para o seu corpo. Aprofunde sua respiração, deixe ela ficar cada vez mais suave. E vá acalmando o teu corpo a cada respiração. Cada parte tua vai relaxando. Você inspira suavemente. Ao soltar o ar, o teu corpo relaxa. Essa energia suave. Vai assentando. Você sente o teu coração mais calmo. Você começa a preparar a tua energia. O teu corpo. Para um novo período. Por isso... A cada respiração... Você se sente mais à vontade para perceber o que o teu corpo... As tuas emoções... E o que a vida... Trazem de sinais. Quais são os alertas... Que esse momento de transformação traz à tona. Esse... É um momento significativo de mudança. É um momento de deixar morrer o nosso ego. E permitir... E permitir... Que a nossa essência... Renasça em uma nova fase. O teu eu... A tua essência... Vai renascer... Livre... Liberta de antigos fartos. Liberta de antigos fartos. De antigas memórias. É hora de olhar para frente. É hora de olhar para frente. É hora... De deixar o passado... Apenas como uma experiência. Ele foi necessário... Para o seu enriquecimento espiritual. Deixa ir. Deixa ir. Deixa ir. Deixa ir. Deixa ir. Toda bagagem nociva. E tudo o que não tem mais espaço em tua vida. Se perdoe, é hora de fazer uma varredura em tua vida, em tuas emoções. Avaliar as tuas escolhas e limpar o que te incomoda, abra espaço para o novo, abra espaço. Permita que novas oportunidades cheguem até você. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Abra o teu coração. É hora de se acolher. De compreender o que é amor próprio. e de permitir que esse amor se solidifique através das experiências que a vida traz. O teu campo de energia que rege as tuas emoções, o teu afetivo pede limpeza, pede renovação. Você aprende a se colocar como um ser merecedor de tudo o que é bom, de tudo o que é próspero, do que ancora é amor. Permita que a vida te surpreenda com boas novas. Permita que a vida te recompense, porque você permitiu se libertar. Daquilo que não tem mais ressonância com as tuas crenças. Respira. 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 Respire e permita que essa energia vá limpando. Respire, renovando as tuas células, fazendo cair por terra antigas crenças que não te alimentam mais. Criando uma reverberação positiva. Respire, deixando o universo trabalhar em teu benefício. Respire. Solte. E vá soltando essa energia que estava presa dentro de você. A energia do medo. Todas essas amarras. A energia das travas emocionais. Tudo vai sendo limpo. Tudo. A cada respiração. Naturalmente. O teu corpo vai se desapegando de memórias nocivas. E de comportamentos impeditivos. A energia das travas emocionais. 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 A conhecimento. A energia das travas emocionais. A energia das travas emocionais. Essa nova energia é liberta. Mesmo trazendo à tona tudo o que precisava ser limpo, essa energia desperta nossa consciência interior. Tchau, tchau. 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 Utilizando a nossa cura, buscamos a nossa cura, compreendendo que nada funciona, nada flui, se não colocarmos o nosso coração, a nossa alma no processo. A partir de agora, nós nos damos a chance de ser a potência que nasceu. Nós nos damos a chance de ser a potência que nascemos para ser. Não adiamos mais nada, porque a vida é agora. Não adiamos mais nada, porque a vida é agora. A vida é agora. Não adiamos mais nada. Tudo ao nosso redor. Tudo é a chave para a nossa evolução. Cada pessoa. Cada situação. E nos permitimos ser livres. Essas escolhas representam a nossa cura. A nossa cura acontece aqui, agora, nesta e em outras dimensões. Sua energia reverbera, se multiplica e contagia beneficamente a todos aqueles que se aproximarem de nós. Inspire. E ao soltar o ar, permita que a luz trabalhe por você. Gratidão. 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 Gratidão.